o salve pessoal olha só pessoal eu fiz esse projetinho aqui que é um temporizador para usar em máquinas de solda ponto né se tem um temporizador eu fiz ele mais simples em que é só o temporizador para você regular o tempo de solda na máquina de solda ponto eu fiz ele também depois eu atualizei fiz o temporizador com o regulador de tensão tá esse aqui esse aqui além de você ajustar o tempo de solda você ajusta também a potência da solda né então ele tem o regulador também de potência com ele tá aí pessoal pessoal gostaram bastante fez bastante sucesso e tem bastante pessoas perguntando se tem como colocar outros tipos de relé tá pessoal ele aqui como por exemplo um relé sólido né ele de propriedade sólido é esse aqui eu usei um relé simples esse relé pessoal e você consegue tem relé de até 40 amperes nesse mesmo modelo aqui ó tem deles que suporta até 40 amperes né mas aí eu tenho uma pessoa que que ela quer colocar um diferente né e também é vez para que suporta corrente mais alto dependendo para o tipo de de máquina que ele vai fazer lá e tem como você usar tá pessoal tanto o relé sólido quanto tipo de relé outros modelos dá para você usar eu vou ligar isso aqui ó ao tamanho desse relé aqui ó esse relé aqui ele é bom que dá para você usar pessoal também para ligar projetos trifásico tá você aqui tem a desse lado aqui ó a bobina dele a alimentação da bobina dele de acionamento aqui aqui e a entrada você pode botar se for algum projeto trifásico né pode botar as três fazem tá daqui e aqui tem a saída aí tem a saída se você quiser colocar é por exemplo as três fases é nele aberto para ele ligar desligar ou tem também as três fases ele já ligado para o projeto desligar né esse relé aqui pessoal pode ser alimentado ó e com até 24 volts tá 24 volts ac ó a vontade de alimentação dele ele funciona com 12 volts também tá pessoal vai de 12 até 24 você consegue alimentar ele tranquilo tá é como eu vou usar para alimentar esse projeto aqui é 12 volts mesmo então 12 volts vai para dar certinho para acionar ele vai dar conta de acionar a bobina desse relé grande aqui também tá bom eu vou fazer uma demonstração nele aqui primeiro nele aqui como que funciona né para quem não viu o vídeo ainda ó eu vou pegar uma fonte aqui de 12 volts e dois amperes eu vou ligar aqui na alimentação aqui ó olha aí pessoal você consegue ajustar é o tempo de espadeira você consegue deixar mais consegue deixar menos também esse momento que o ledzinho passo aceso pessoal é simboliza o tempo que ele deixa o objeto tá ligado tá a sua marca ligada apertou aqui vai dar só isso que se vai tá na na só você quer aumentar o tempo de e aí você vai ajustar aqui ó e E aí E aí E aí a beleza pessoal dessa forma que funciona então eu vou mostrar para você aqui como é bem simples fazer a ligação né o circuito vai ser o mesmo né eu queria fazer esse projetinho já fazendo com fazer uma plaga de circuito própria esse relé aqui mas como eu não tô tendo agora o precolete de ferro né que é o que é o que faz a corrosão da platinha aqui para poder colocar os componentes então eu vou fazer fazer a demonstração só como você vai fazer tá pessoal é você pode fazer pelo outro vídeo lá onde eu tô ensinando como fazer esse regulador aqui esse temporizador tá bom e aí no lugar de colocar esse relé que são alimentação das duas bobinas que é esse pino aqui ó é esse e esse do final aqui ó e são esses dois pontos ó e da bobina do relé pequeno então vocês vão ligar um fio aqui outro fio aqui e ligar no relé grande que é o que eu vou fazer agora para você ver demonstra ele funcionar no relé grande aqui tá eu peguei dois pedaços de fio aqui pessoal e aí eu vou ligar esses dois pedaços de fio aqui na bobina é onde seria a entrada da bobina do relézinho pequeno aqui ó que é um aqui ó nesse ponto de solda e um aqui ó só que eu vou ligar mais afastado porque eu vou romper né essa trilha aqui de uma das da perna da bobina aqui um dos pinos da bobina do relé que já tá aqui eu vou romper para ele para o projetinho não tem que força muito alimentando dois relé ao mesmo tempo tá pessoal como eu tô alimentando ele com apenas 12 volts né e aquele esse relé grande aqui ele é para 24 volts então para que ele não tem que dividir essa tensão para as duas para as duas os dois relé ficar mais fraco ainda eu vou romper uma uma dessas trilha aqui ó e para poder ele alimentar apenas um um das bobinas e aí eu vou romper aqui para ele não passar lá para esse outro pino aí aqui eu vou ligar é no que era as meia que é nesse aqui ó eu vou ver tem uma coisa para apontar aqui eu vou ligar um fio aqui né que é um dos fios da bobina do relé aí como esse aqui ó ele vem até aqui para outra bobina eu posso ligar logo aqui ó vou aqui nesse ponto aqui então liga aqui e aqui nesse ponto aqui ó e para poder alimentar a bobina do outro relé lá desse relé grande aqui ó olha aí pessoal como que ficou tá bom não vai ser para se vir até aqui para ele não ter que né dividir essas tensões para as duas bobinas agora esse aqui em vez de vir para esse relé ele vai vir para esse aqui ó aí é bem fácil a instalação ligou aqui é no circuitozinho caso vocês querem reproduzir aqui você já pode fazer né o é usando pelo layout lá desse aqui você pode fazer adaptar já propada tá no relé de vocês lá tá agora aqui ó é só pegar e colocar como ele esse projeto alimentado com corrente contínua tá pessoal mas o e esse relé aqui ele funciona com os dois tá tanto contínua como alternada aqui tá aqui tá falando alternada que é a ser mas ele funciona com os dois já fui o teste ele funciona aí não importa o a essa saída que tá contínua não importa a polaridade aqui tá pode colocar em qualquer lado aqui a alimentação da bobina desse relé aqui esses dois de cima aqui dá olha aí pessoal deixa eu ligar ele aqui, tomara para nós ver olha aí pessoal, não sei se vocês conseguem ver tá bom pessoal, então ele já vai acionar esse link, vou aumentar aqui, baixar mais eu vou pegar um cabo de tomara com esse aqui ó, vou ligar na entrada aqui, que é esses três de baixo aqui ó, como eu falei para vocês, se fosse um projeto trifásio né, vou colocar as três fases aqui, como não, vocês podem colocar ó, pode ser aqui, pode ser aqui ó, o que importa é que a fase que entrar nesse aqui, vai sair do outro lado aqui no mesmo alinhamento, tá bom? tá bom, então tanto fácil de ligar aqui no meio com esse aqui ou no meio com esse aqui ó já liguei aqui a entrada, tá, agora eu vou ligar o meu projeto, por exemplo, se eu fosse ligar a máquina de sol da ponta, aí você vê que eu coloquei nesses dois de cá, eu vou, a saída vai ser nesse dois de cá, e nesse projeto, como eu falei, tem ele aberto e tem ele fechado né, não, aliás, tem ele aberto e tem ele fechado, tem ele fechado aqui ó, como ele é aberto, como ele é aberto, para quando eu ligar ele não liga, para ele acionar só quando eu apertar lá o botão, então vou botar nesses dois de cima aqui ó beleza, eu botei isso para a gente pessoal, só para simbolizar a máquina de sol da ponta lá, então eu liguei dessa forma aí ó, para você visualizar, deixa eu ver se dá de ver aqui beleza, esse fio aqui se você for feito com esse ele não precisa mais nesse aqui, então eu vou colocar aqui na tomada aqui ó beleza, aí eu vou acionar ele aqui ó olha aí pessoal agora aperta aqui conforme o tempo que eu determinei para ele ficar ligado, ele vai ficar ligado ó se eu quiser diminuir esse tempo ó, apertou aqui ó se eu quiser aumentar o tempo beleza pessoal, então vocês virem que funciona, caso você quiser fazer esse projeto aqui com outros outros tipos de relé, tá bem sim para ligação, tá aí no canal o vídeo passo a passo, mostrando como que eu fiz esse aqui, tá, eu ensino passo a passo, como foi, tanto ele, só o temporizador o temporizador sozinho, quanto o temporizador com o regulador de potência também, tá aí no canal passo a passo, quem quiser fazer, beleza pessoal espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá pessoal, se gostou deixa o seu like inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza pessoal muito obrigado por assistir o vídeo até aqui até o próximo fui para a próxima e aí e aí